You're the peace I find, that peace I find, when I don't wanna feel left behind Hora de Antonieta por aqui e hoje vamos falar de moda festa Gente, não sei se vocês viram no Insta, a Cami vestindo, esse vestido Mas que maravilha, não é a Cami? Olha o que é esse vestido de lindo, gente Ele tem também, num tom assim, é um caramelo, né? É um caramelo no Poá Maravilhoso no Poá, que o Poá é um clássico, não é a Cami? Sim, agora ele vai vir com tudo, né? Na próxima estação, nos vestidos, nos desfiles de alta costura Já apareceu vários modelos Poá e a gente já tem aqui no Antonieta também Não, maravilhoso, a cor tá maravilhosa E ele também é da nossa confecção Então se quiser fazer de um tecido liso Não, ele é incrível Outro tipo de estampa, a gente tem a modelagem luta Sabe o que eu acho bacana? É que se tu coloca, por exemplo Vamos pegar uma sandália Que fecha com ele A nude? É Se tu coloca com uma sandália Ele fica super arrumado Se tu coloca ele com um couture, não sai direto Uma jaquetinha de couro ou jeans Use ele direto É moda festa, mas ambos os looks aqui Os dois, não é a Cami? A gente tem como repaginar e usar no dia a dia também, né? Incrível, incrível Esse aqui estampado, que a gente ama, né? É da Missima, que a gente adora É a Missima demais, né? Sempre liga pra perguntar dos vestidos da Missima, é impressionante Esse vestido tá lindo Ele é lindo Ele é perfeito pra uma festa num campo Pra uma festa de formatura As pessoas às vezes têm receio de usar o estampado à noite, né, Carmen? Sim, lindo! Acessório certo Até separei aqui A gente poderia usar facilmente Olha essa sandália verde Ou até com essa aqui É bom lembrar que a Antonieta também tem calçados pra todas as ocasiões, não é, Cami? Acessórios Acessórios Aqui também eu coloquei, ó, com a bolsa de palha Pra um casamento de dia Ficaria super bonito Lindo Ou até com essas de cristal, né, Carmen? São maravilhosas, não é? A gente pode trocar o cinto por um cinto bordado Por algum detalhe E sofisticar ainda mais a peça, né? Vai depender do acessório que tu vai colocar, né, Carmen? Exatamente Hoje em dia, né, Carmen? Acho que um bom acessório faz toda a diferença E tu troca de acessório, troca o penteado, a make E é como tu falou Bota uma jaqueta e vai pro dia a dia sem dúvida nenhuma Tu pode tranquilamente pro dia a dia Com uma bota, uma jaqueta jeans ou uma jaqueta de couro Que tá valendo, não é, Carmen? Não, e esse clima, gente, tá tão louco Tão louco Que a gente usa a roupa de verão Usa a roupa de inverno Durante todo o ano É verdade Não adianta, não é? A gente tá falando isso agora, né? Não tem mais como separar o closet, né? Então a gente tem que cada vez mais investir em peças que são versáteis, né? Que dá pra qualquer estação Com certeza A Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo Quase esquina com a Hilary Ribeiro No Beco da Barão com estacionamento E além da Moda Festa Que veste desde a Daninha Vamos pra Daninha Até a bisavó da noiva Tem também o casual Que é pra nos vestir durante todo o dia Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!